Fala ai pessoal, estou aqui com o Outlast 2 e vou testar uma coisa, vou fazer uma pequena gravação e vamos ver no que que dá. Eu já estou bem no meio do jogo, então provavelmente eu vou morrer um pouco, não se preocupe, normal. This is Outlast. Então já estou preparando aqui, beleza. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O Outlast 2 está muito bom, tá? Eu compraria se eu tivesse grana. Ah, sume daqui playboy, filha da puta! Tá, eu preciso achar o caminho para o retorno do mal. Vamos respirar um pouquinho. Ah, sai filha da puta! Ah, não! Ai, ufa! Ah, deixa eu desligar a Night Vision. Ué, ele não dá recover nesse health? Cara, eu não leio isso, velho Mano, muito rolê, velho A história disso daqui tá muito grande, eu não tô afim de ler Opa É... Eu ainda não me habituei com os controles, tá ligado? É... No Outlast 2 Você tem health, né, você tem que se healar Aí quando você... É, quando você aperta a tab Ele vai falar o que você precisa fazer, se você tiver esquecido E aí você pode, tipo, ver quantas baterias você tem No caso, acho que eu tenho 5 E quantos bandages 3 é o máximo que você pode carregar E você pode dar o review na footage, né? E tem bastante coisa Tipo, tem várias footage que eu não peguei, tá ligado? Que eu não tô nem aí Mas, enfim Beleza? Então, eu já vi a gameplay desse jogo Mas eu esqueci de tudo, tá ligado? Salvou Ih, acho que vai ter Marta, hein, mano Não, aquele ali é um cara normal Cacete, mano, eu não lembro o que acontece aqui Eu tô completamente à deriva Oxe, por que que você se abaixou, velho? Se eu não tomar uma flechada aqui Tudo bem É, o Outlast 2 Em relação ao 1 O 2, você fica mais perdido É muito mais fácil se perder no 2 Também é meio que mundo aberto, né? Não é bem mundo aberto, mas No asilo é mais fácil você saber pra onde você tem que ir Eu nunca joguei o Outlast Whistleblower Que é a DLC Ih, salvou, não É, tipo, pula aqui mesmo, mano Não morre, tá ligado? Ah, tá É, não é exclusão Vamos pegar esse daqui Vão pegar esse palco Porque eu preciso clicar no céu Ah, tá É, porque, tipo Ok, né O jogo tá rodando bem Eu tô, acho que, no Deixa eu ver Graphics Ué, ah, tá Ah, tá no médio E tá, tá lindo, tá ligado Bom, aqui eu sei mais ou menos Tem que dar a volta pra essa casa Esperar um pouquinho Carregar a estamina Dar a volta aqui Sai, 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 sai Engraçada Ué 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 Não dá pra abrir essa merda Errou Oh, vai ter um cara atrás de mim agora, certeza Ah 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 Espero que não me mate Filha da puta É que eu inventei de dar aquele pulão, né Ah Legal Checkpoint Onde que esse cara tá? Ué Ué Ah, ele não tá mais aqui Obrigado Não tem mais aqui 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 Deixa a estamina carregar Essa atinge Não vai me pegar não, seu otário. Vem cá, vem cá. Vem atrás de mim, vem. Nossa, tô quase morto, tá ligado? Não vai me pegar, não vai me pegar. Você vai me pegar, suas mãos me afasta. Ei, ei, não! Trudei suas mãos o meu. Trudei o meu desgraçamento, eu estou fora de você! Ei, ei, não! Não, permaço! Ahhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhh! Olha a pele do cara, véi. Isso aqui é intoxicação por metal pesado, eu acho. Chumbo, é... Mercúrio, enfim. É, deixa eu me rilar, né? Ah, olha que legal. Estamos na escola novamente. Talvez eu pudesse... Talvez eu pudesse morrer já. Tipo, igual tá acontecendo. Aqui tem que correr rápido, mano. Nossa, eu não acredito que se... Opa. Oh, Jesus Christ. Nossa, olha eu morrendo aqui, ó. Tipo, você tem estamina nesse jogo, tá ligado? Bora morrer pro demônio? Porque eu não lembro o que tem que fazer nessa parte. Ué, achei que essa porta se fechasse. É, agora salvou. Tô só... Testar uma coisa. Ah, tá. Ai, meu Deus. Coi, coi. É, agora eu morrer. Ele é depois de mim? Não. Não é mais. Jesus Christ. Mano, sério, a única coisa que me dá muito medo nesse jogo é esse demônio, velho. Ai, meu Deus. Uh! Tem algum pilha, alguma coisinha? Ah, tem. Ah, mano, mano. Nossa, meu coração tá tipo a mil, velho. Don't let me go. É, isso aí. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Come here. Oh, Jesus Christ. Hey. Quick, the day is done. Oh, God, the sun looked down upon. Thy little one. Whole light of light. Jessica. Can you hear me? And shed on me. The presence bright. I need not fear. You know, thou are near. Come. Thou art my savior. Kind and dear. Quick. Caraca, o dia está terminado. Oh, meu Deus, o céu. O céu está indo. Eu não sei onde ela está. Espera aí. Espera aí. Oh, come on so. Put down the pun. That little one. The light of light. Keep me this knife. Then she'll probably... I need this way, Blake. Jess, are you there? Holy Mother of God! Nossa, mano. Então, spoiler alert. A Jessica não morreu assim. Ela morre quebrando o pescoço na escada. Tentando fugir do padre pedófilo. Dei o puto spoiler. Aí o padre tenta, tipo, dar um recover nessa merda toda. Ué, onde é que eu estou? Oxi. Ah, tá bom, né? Gente, tem uma bandage ou uma pilha por aí ou outra. Eu estou precisando, tá ligado? Eu preciso abrir a tab. Ok, vá para o outro lado do lago. Ah não, eu estou com bastante pilha. Mas eu queria mais uma bandage. Ó, laguinho. Vamos jogar sexta-feira 13 aqui. Daqui a pouco eu vou parar porque a... Gravação já deve estar, tipo, uns 20 minutos, tá ligado? É... Mano, vamos mais rápido, vai. Ok. Vamos fazer o outro lado da água. Sim, vamos. Mas o pão é errado. Qualquer carinha do... Do próprio jogo, mas não é o padre. Mano, deve ter... Deve ter alguma coisa por aqui pra procurar. Uh... É que tá procurando, tipo, bateria, banded, alguma coisinha. E aqui, gente? Não tem nada, não? Não! É sério isso, véi? Nossa! Vai se foder. O cara deixa um puta caminho assim, tá ligado? Pra, tipo, não ter nada aqui. O que é isso? Ah, um vaso. Bom, tudo bem. Em relação ao FPS, eu não faço ideia quanto que tá rodando, tá? Eu não quero nem ver, porque, tipo, tá rodando liso. Então, liso? Tipo, até agora não deu nenhuma lagada. Teve uma hora que deu uma lagada pra carregar a outra parte do mapa. Mas, tipo... É... Já foi, já. Depois que eu atualizei o driver da NVIDIA, parou. Opa! Ah não, eu vi coisas. Achei que eu tinha visto uma bateria, tá ligado? É... Chega de... Night Vision. Ué. Opa! Ah... Opa! Bom... Strange... Mas, mano, esse jogo tá muito louco. Tipo, sério, eu compraria. Se eu tivesse grana, eu compraria. Porque eu baixei pirado. Mas, nossa, mano... É... Apoiar os... Criadores. Que diabos? Essas gravações você tem que fazer. Porque depois você pode, tipo, assistir. Tipo, ó. Se eu pegar a tab, eu posso assistir. O Blake vai, tipo, falar alguma coisa. Uma rádio da rádio ou... Microwave Relay. Civilização, talvez. No segundo que eu estava maluco para pensar que eu não ia morrer. Tipo... Que porra que eu pisei. Oxi. Ah, salvou. Mano, se salvar é porque você pode morrer. Entende? Like this. Deixa eu carregar essa desgraça aqui. Ué? Tá, eu não sei o que tem que fazer. Ah, a raft. Que gave me a cross. Let's get the fuck out of here, boy. Use double to paddle. Use A and D to stir the ref. Ok. Tipo, Minecraft, tá ligado? Tan없이 sério. Deshalb. Do continue. Oh, que legal. Ah, mas na hora que você, tipo, filma, você não consegue usar a raft. Você não consegue se mover. Vamos dar um tibum nesse lago, só desova-se. Cara, eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir, tá ligado? Tô indo reto, só Ah, olha que legal, nevoeiro Só pra me fuder, né? Se vocês quiserem, eu faço uma série inteira de Outlast 2 Desde o começo Ai, Jesus Christ Vocês ouviram isso? Eu tô jogando com o fone, tá ligado?